Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e esse é um vídeo que eu gravo de vez em quando pra vocês, que vocês sabem que tem mês que eu coloco no canal e tem mês que não, e que é o vídeo de acabado do mês. Então, eu separei tudo numa sacola, vou mostrar pra vocês, gente, porque é vida real. Eu vou mostrar aqui, ó. Dessa vez eu separei tudo nessa sacola da Marisa, tudo, tudo, tudo que a gente ia usando e ia acabando, tá? Ou que tá bem no finalzinho, eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Então, agora eu vou mostrar, eu vou virar a câmera, vou mostrar na minha cama porque é melhor, porque eu tô sem tripé, que quebraram todos os meus tripés. Então, eu vou virar a câmera, em cima da minha cama aqui eu vou mostrar pra vocês tudo o que nós usamos agora, neste mês de setembro, tá? Claro que eu faço um pouquinho de resenha e falo um pouquinho sobre cada produto pra vocês. E, gente, eu quero já adiantar pra vocês que eu mudei o meu shampoo, o meu condicionador. Eu fiz um teste, eu fui numa farmácia, assim, de manipulação e eu encontrei lá um shampoo e um condicionador e uma loção pra passar depois que lavar o cabelo, que ajuda no fortalecimento, crescimento e etc. Não vou falar tudo agora pra vocês, que eu pretendo fazer um vídeo separado. E eu tô gostando muito do resultado porque o meu cabelo é muito fino demais, vocês sabem. E, conforme ele vai crescendo, ele vai ficando bem ralo nas pontas. Eu tô sentindo o meu cabelo mais cheio, tô muito, muito feliz. E eu quero, porque coisas boas a gente tem que indicar e compartilhar. E eu sei que tem muitas e muitas aí também que querem que o cabelo cresça, querem que pare de quebrar, que cresça com vida, brilho. Então, com certeza eu vou indicar pra vocês, eu vou gravar um vídeo desse meu shampoo. Só que eu sempre peço pra vocês, gente, coloque aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, por favor. Eu quero ver a vontade de vocês pra assistir esse vídeo, que eu fico muito animada. E faço até resenha de antes, depois, lavando o cabelo, pra vocês verem que ótimo que é esse shampoo. Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês acabados do mês de setembro. Tudo que nós usamos aqui da minha família de quatro pessoas. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei em cima da minha cama os produtos. Eu vou começar mostrando a linha de cachos que a Laiane está usando e gosta bastante. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles que ela também não gostou. Esse daqui, esse daqui é a linha preferida da Laiane. Então, se deixar, ela só pede pra comprar esse daqui. Às vezes eu compro alguma coisa diferente pra ela, né? Mas ela ama esse santo black poderoso aqui, a da Novex, tá? Então, eu sempre compro o pote grande quando encontro. E o shampoo e o condicionador pra ela. Então, ela... Acho que é a quarta vez já que eu compro, ela usou inteiro. Já tem mais um aberto desse creme que ela tá usando. Ela ama. Os cachos dela têm ficado super definidos e bonitos, gente. Eu sempre mostro lá no meu Instagram. Pra quem me segue, já viu lá a foto das meninas que eu posto todo dia, né? Outra linha também que a Laiane usou foi esse daqui. Só que eu não gostei muito. Aqui diz que é tanto pra cabelos lisos ou enrolados. E eu gosto que a Laiane use pra cabelos cacheados só, né? E esse aqui é da Salon Line. Ele ficou bem hidratado o cabelo dela. É... 300ml cada pote, ó. E acho que ele custou bem baratinho. Esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Eu acho que eu pago 24 nesse pote. Só nesse pote aqui eu pago 24. Eu acho que esse aqui eu pago 20. E esse daqui, se não me engano, foi uns 15 reais. No máximo, os dois. Eu acho que foi isso. Aí eu comprei esse daqui. A Laiane não gostou. O shampoo e o condicionador ela usou. Acho que eu já até mostrei pra vocês num outro vídeo de acabados. E esse daqui, gente, custou ela querer passar nos cabelos. Ela disse que não deu diferença nenhuma desse aqui Palmo Livre. Eu achei que ficou bom, cheiroso e tal. Só que não rende, né, gente? É muito bom com 150ml só. E esse aqui, Daniela e Gold, tem mês que eu compro ele por ser mais em conta. Só que a Laiane não gosta. O shampoo tá pela metade lá no banheiro. Por isso que eu não trouxe pra mostrar pra vocês. O condicionador, ela disse que vai muito, ó. Acabou. Vai muito o condicionador. E ela não vê resultado nos cabelos. Não desembaraça os cachos. Mas tem mês que eu compro pra ela. Porque, gente, custa 9 reais o shampoo. 9,90. Eu pago no kitzinho de shampoo e condicionador desse aqui da Daniela e Gold. Mas ela já pediu, mãe, não compre mais. Essa daqui é a linha que a Laiane usa. Tem usado, né? Ela usou nesses últimos meses. Agora eu vou mostrar o que eu e a Yasmin usamos, tá? Deixa eu colocar pra cá esse aqui. Ó, esse daqui eu aprovei, gente. Primeiro por causa do cheirinho, né? Muito bom mesmo o cheirinho dele. O shampoo, ele é transparente. E o condicionador, ele é branquinho, meio amarelado. E ele tem um cheirinho de maracujá muito gostoso que fica no cabelo durante o dia que foi lavado. E ele não deixou meu coro cabelo doleoso. Porque o shampoo, ele é transparente. Eu achei ele com preço bom. Preço legal. Então, eu indico pra vocês. Aqui ele é maracujá e óleo de patuá. Crescimento e força. E ele é sem sal. Então, ele é liberado. E eu usei na minha cunhada quando eu fui tomar banho lá na casa dela. E adorei, gente. O cheirinho, a refrescância que deu no coro cabeludo. Daí eu comprei. Se eu for, compraria novamente? Sim, eu compro novamente se eu encontrar. Até porque o preço é bom. Eu e a Yasmin a gente usou juntas. Esse daqui também a gente usou juntas. Mas a Yasmin amou ele mais do que eu. Eu acho que ele não deixa tanto perfume no cabelo. Ele parece um shampoo sem perfume, sabe? Então, eu comprei pra Yasmin o shampoo e o condicionador. Na verdade, foi mais ela que usou. Porque quando estava na metade, eu comprei esse daqui e foquei mais nesse. E ela revezou. Mas ela gostou. Ela usou praticamente inteiro. Esse daqui de 400ml. Esse Pantene transparente e água micelar. E daí tem o condicionador também. Aquele diz que dá brilho e hidrata até as pontas. Mas eu gosto de coisa muito cheirosa, né, gente? Ele não deixa o cheiro assim, né? O cheirão no cabelo. Esse aqui também a gente usou. Que é da Origem. Óleo de coco nutrição profunda. E eu fiz até um vídeo. Eu mostrei um vídeo pra vocês que eu misturei ele com um óleozinho de coco. Acho que da Nelly Gold. Que eu comprei. E que deu um resultado bem legal no cabelo. Ele dá muito brilho no cabelo. Esse daqui, ó. Esse nutrição profunda da Origem. É óleo de coco. Isso foi eu e a Yasmin que usamos, né? Aí, esse daqui eu comprei pro meu marido. Ele usou todinho. Gente, é até difícil falar. Porque, na verdade, ele gosta desse daqui, né? Ele ama essa marca. E do Clear também. E do Clear também ele gosta muito. Então, acabou. O shampoo ele levou lá pro sítio. Porque quando ele vai lá ele usa. O condicionador ele usou todinho aqui. Acabou. Tem que comprar shampoo e condicionador pra ele. Agora, gente. Vou falar um pouquinho sobre hidratante corporal. Eu já havia comprado um mês esse daqui. E usamos tudo, né? Aí, a gente foi no mercado novamente. Esse tempo atrás. E eu acabei comprando esse daqui de novo. Achando que eu nunca tinha usado. Ele é gostoso, gente. Só que é pra quem gosta de cheirinhos bem doce. Ele é de coco. E pétalas de jasmin. E ele fica com a pele bem perfumada. E hidrata bem, gente. Ele é bem grosso. Esse hidratante da Dove. Gostei. Ele tá em média de 7 reais. Esse daqui de 200 ml. Agora, gente. Protetor solar. Eu comprei esse daqui. Porque, na verdade, a minha dermatologista receitou aquele que eu mostrei no Instagram pra vocês, gente. Eu vou mostrar no próximo vídeo. É um bem caro. Bem mais potente. É óbvio, né? Que ela receitou pra mim. Pro meu rosto. Mas aí, como tinha acabado e não tava encontrando na farmácia ele. Que é difícil encontrar. Eu comprei esse aqui da Avon. Custou 21,90. Só que, gente, eu não gostei. Ele solta muito óleo. Ele destoque seco. Mas eu até fui conversar com a moça que comprei dela, né? Que ela vende Avon. Falei, gente, não é normal. Ao colocar na minha mão, eu percebi ele brilhoso. Muito oleoso. Não sei se é normal. Se alguém já usou esse aqui da Avon Care para rosto de FPS 50. Que é controle de brilho. Me fala. Ele é muito oleoso. E isso que ele é toque seco, gente. Mas eu usei inteiro, né, gente. Porque quando a gente compra, a gente tem que usar. Aí eu encontrei o meu lá. E daí parei de usar. Gente, eu encontrei. É esse aqui que acabou. Agora eu comprei o grandão dele, ó. Esse foi o que a minha dermatologista receitou. Ele é o Sammax Sensitive FPS 50. Só que daí nem sempre encontro ele na farmácia. Como eu não tava encontrando. Daí, como eu falei pra vocês. Eu usei esse daqui. Agora eu encontrei. Até mostrei lá no Instagram. Que eu comprei esse aqui. Só que do gigante. Tamanho família mesmo. Eu não sei quantos ml que tem nele. Mas são muitos ml. Então é esse daqui, ó. Que eu uso. Esse daqui eu já mostrei em vários vídeos pra vocês. Quando acaba eu compro novamente. Novamente eu comprei esse Avon Care A Clara Noite. Creme facial. Eu gosto muito de esfoliar meu rosto antes de dormir. Mas não todo dia, é claro, né. No dia que eu faço a esfoliação, né. Com sabonete esfoliante. Eu gosto de hidratar com esse daqui. Então eu passo a noite e vou dormir. Só que ele acabou novamente, gente. Eu tenho que encomendar de novo. Também eu gosto bastante. Porque ele é baratinho e é bom. Me atende bem. Talco pra pé da Baruel. Esse aqui é o nosso preferido. Esse cor-de-rosa também acabou. Agora nessa compra do mês eu vou ter que comprar. Desse talquinho aqui. Tem outras fragrâncias dele também. Mas esse aqui da marca Baruel é ótimo. E, gente. É antitranspirante. Eu tenho que conversar com vocês sobre isso. Porque eu tô muito feliz. Esse da Bob é muito bom. As meninas usaram esse daqui. Esse aqui eu sempre tenho em casa. Porque quando eu tô em casa eu uso ele. Agora. É o meu queridinho da Giovanna Baby. Só que, gente. Eu aprendi a usar esse aqui com a minha irmã. Ela é farmacêutica. Ela me explicou as propriedades. Os ingredientes e tudo mais. E o porquê que ela usa só esse Rexona Clinical. E eu até postei no meu Instagram no dia que eu comprei. E etc. E conversei sobre ele. Ele é perfeito, gente. Pense. Eu passo ele de manhã antes de trabalhar. Eu não preciso usar antitranspirante durante o dia. Não preciso deixar na bolsa. Não preciso levar pro meu trabalho. É perfeito. Ele protege muito. Se mais alguém usa, por favor, comente aqui, gente. Rexona Clinical. Ele tem também, acho que, do cinza com azulzinho. Ele aqui é cinza e aqui é azulzinho. Se não me engano é isso. A primeira vez que eu comprei foi esse. Eu usei o mês todo. Aprovei. Ainda tem o resto. Porque não vai tudo, né, gente. Porque não precisa usar muito. É só uma espirrada em cada axila de manhã. E protege muito. Ele é mais carinho que os outros. Ele custa entre 18 a 20 reais. Eu paguei 18,90. Mas, com certeza. Esse é um investimento que eu vou ter todo mês, né, até eu enjoar. Se eu enjoar. Aqui diz que a proteção dele é de 96 horas. E realmente, gente, eu adoro. É claro que no outro dia eu passo novamente. Não espero as 96 horas pra usar. Mas eu até gostaria de fazer esse teste. Porque ele é muito bom. Eu recomendo. Se você já usou, qual que é a tua opinião sobre isso, gente? Por favor, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Agora, o último acabado, e não menos importante, eu quero falar pra vocês sobre óleo de prímula. Gente, eu comecei a tomar esse óleo de prímula aqui, ó. Ele custou 33. Qualquer marca, né, gente? Existem várias marcas. Esse aqui da Lúcio Médio eu comprei na casa de produtos naturais. Eu tomei dois por dia. Durou um mês. Porque tem 60 cápsulas. Já acabou. Agora, eu comprei outro lá na farmácia que a minha irmã trabalha. Mas foi indicação da minha irmã também. Eu parei de tomar o anticoncepcional. E ele meio que fica desregulado o hormônio. Está saindo bastante espinha no meu rosto. Coisa que eu nunca tive, etc. E ela falou, por que você não toma óleo de prímula? Ele é muito bom pra muitas coisas. E, gente, eu fui pesquisar e conversei com a minha doutora endócrino sobre ele. E, realmente, ele é muito bom, gente. Ele é natural esse óleo de prímula. São umas cápsulas. E ele controla o colesterol, né? Ele controla os níveis de colesterol. Ele ajuda na hidratação da pele. E ele controla o hormônio também. Então, entre outras, né? Ah, ele controla também os sintomas de TPM. Então, é muito bom. E até pra mulheres que estão na menopausa ou iniciando a menopausa, ele alivia os sintomas da menopausa. E como o da TPM também, pra mulheres mais jovens. Então, esse daqui agora é meu querido dia da vida. Agora eu vou tomar sempre, né? A minha médica, ela concordou. É muito bom. E ele custa, em média, de R$25 a R$35,00, gente. Esse aqui foi R$33,00. Agora, até vou mostrar nesse vídeo pra vocês, mas eu pretendo fazer um vídeo separado. Eu comprei lá na farmácia que a minha irmã trabalha. Esse daqui, ele tava na promoção por R$28,90. Mas ele custa uns R$30 e poucos. Uns R$38,00. É esse óleo de prímula da marca Femme, do laboratório Berger. Dr. Berger. E eu tô tomando esse daqui agora. Também tem 60 cápsulas e tomo dois por dia. Esses aqui foram os acabados do mês aí que eu utilizei. Que eu super aprovei. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá a baguncinha. E, gente, esses potes aqui eu não tô jogando fora. Eu tô fazendo de cofre pras meninas, pra mim, pro meu marido. A gente tá guardando moedas. Cada um tem o seu pote. Esse daqui eu guardo remédio dentro. Até vou mostrar. Olha, gente, remedinho pra dor de cabeça. Tudo aqui, ó. Então, a gente guarda remédio. E tá sendo muito útil. Porque, às vezes, a gente fica jogando fora. Às vezes, precisa de um pote pra guardar alguma coisa, né? Isso fica a dica pra vocês. É claro que tem gente que enfeita, né? E eu não tive essa paciência de enfeitar, tirar o rótulo. Mas eu tô usando assim mesmo. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que eu amo gravar vídeo pra vocês. Tava com saudade de gravar acabados do mês. Não esquece de deixar o comentário pra mim. em qual desses produtos vocês usaram e gostaram. Se vocês conhecem essas marcas. O que vocês sabem sobre esse protetor solar. Sobre óleo de prímula. E é isso, gente. Não esquece de me seguir no Instagram. Pra vocês verem em primeira mão tudo que eu faço de comprinha. Como que está sendo o uso no meio do mês de cada produto que eu vou contando pra vocês. Tá bom? É arroba.linicamargounderline. Corre lá, tá, gente? Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho